A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial, nesta quinta-feira, dia 4 de março. Ao ver o governador do estado, João Dória, colocar o funcionamento de um templo religioso como serviço ou questão essencial, me desculpe, meu nosso senhor do bom fim. Eu senti um arrepio na espinha. Ora, não é porque eu sou fiel aos princípios religiosos e ter Deus como o legítimo dono do meu universo que vou estar imune ao coronavírus. Absolutamente. Aqui mesmo, em Araraquara, já morreu pastor de igreja, já morreram pessoas comprometidas com a religião, às vezes até mesmo de forma fanática. Todos, indistintamente, católicos, evangélicos, protestantes, estão expostos à contaminação. Daí, o meu entendimento, pode ser que eu esteja errado. Eu não aceito abertura presencial, ainda que com o cumprimento de todas as regras. Mas se o governador do Estado age assim, é porque ele também cumpre alguma determinação. E o que se observa é que a pressão dos líderes religiosos e também aqueles que são mediáticos têm amparo no governo federal, já que desde o final de março do ano passado, um decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro determinou que igrejas e templos religiosos fossem enquadrados como serviços essenciais. Vejam só, serviços essenciais, liberando as atividades religiosas. Só que no país, entre as diferentes crenças e religiões, a interpretação é de que a união afetiva e espiritual entre as famílias e as comunidades transcende a necessidade do encontro físico e em grupo nos rituais, nos cultos e nas celebrações. Porém, o que está em jogo é a questão política de um presidente maluco e um governador doido que se curvam à pressão das igrejas, principalmente evangélicas, eu não digo todas, mas que precisam faturar. Vejam só o caso do pastor Silas Malafaia, que só suspendeu os cultos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, após uma decisão judicial. E de Valdemiro Santiago, que além de continuar recebendo 3 mil pessoas na Igreja Mundial do Poder de Deus em São Paulo, vem cobrando dos fiéis mil reais por sementes de feijão milagrosas, com o suposto poder de curar a Covid-19. Eu, neste momento, deixo vocês à vontade para opinarem sobre se Dória está certo em considerar a Igreja aberta como serviço essencial ou não. Só por Deus, meu Pai, este é o ponto de vista do nosso editorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.